Olá, bom dia a todos, bom domingo. Meu nome é Luiz, eu vou começar hoje com a abertura dos nossos trabalhos. Lembrando a todos que janeiro é um mês especial, mês que nós celebramos o aniversário da nossa casa. Então, todos os domingos de janeiro nós teremos palestrantes ilustres que virão aqui falar conosco. E hoje a Débora vai seguir, após a minha abertura, ela vai dar uma palestra super bacana para a gente, falar sobre uma pessoa pouco conhecida, pouco especial, que é o nosso Mestre Jesus. Então, estou super ansioso para ouvir a Débora falar com a gente um pouquinho. Mas eu vou começar, como a gente faz sempre, o tema de abertura. A gente gosta de trazer um livro da doutrina espírita. E eu hoje escolhi um texto extraído do Fonte Viva, que é um livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E ele é um livro super bacana, para quem tiver interesse, tem aqui na nossa biblioteca. Não é um livro de leito, não é um romance, mas é um livro que cada capítulo traz uma palavra. Emmanuel foi fantástico ao nos presentear com esta obra, onde ele pega pequenos trechos dos textos bíblicos e de uma simples frase, uma simples epístola, ele discorre um texto, ele discorre um tema. E esse tema, que é o que eu vou trazer para vocês, é o capítulo 62 do livro Fonte Viva, é Devagar, mas sempre. E o texto, a epístola que ele selecionou, é de uma carta de Paulo aos Coríntios. E o texto diz o seguinte, Então, essa é uma frase escrita por Paulo na segunda carta aos Coríntios, na quarta parte dessa carta, no item 16. E eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre essa carta de Paulo. Mas o texto que Emmanuel pega é esta simples frase, que foi, Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, e fala, Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore, milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palma a palma. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E, segundo a palavra sublime de Paulo, Ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível, ou seja, o nosso espírito, se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa de Deus, É indispensável saibamos perseverar com o esforço de auto-perfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o serviço diário, para que se concretize em momento oportuno. Há em sejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços, elutas, espinhos e pedras no caminho? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, esse é o texto que Emmanuel nos traz, discorrendo sobre aquela frase da segunda carta aos Coríntios. E só relembrando, Paulo de Tarso, que foi quem escreveu essa carta, que na verdade nasceu Saulo, e foi um dos principais perseguidores de Jesus Cristo, e depois se converteu quando ele teve a visão, quando Cristo apareceu para ele, e ele se converteu, e passou daí a se chamar Paulo. Ele fala, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios no momento que ele está numa das viagens, ele percebe que ele não vai conseguir voltar mais a todos os lugares que ele estava caminhando, entre a Turquia, a Itália, o Egito, então ele percebe que eu não vou conseguir voltar. E essa segunda carta aos Coríntios, ele escreve logo após ter deixado Éfeso, que é uma cidade ali da Turquia, e ele estava provavelmente em Filipos ali, ou na Macedônia, que enfim, não se tem precisamente onde ele escreveu, mas ele recebe uma mensagem de Tito que a primeira carta que ele havia escrito aos Coríntios havia sido bem recebida. Só que houve uma rebelião dos Coríntios após aquela primeira carta, e ele queria deixar algumas outras mensagens. E essa segunda carta, a primeira foi uma carta muito mais dura, dizendo regras, como ele gostaria que fosse seguido, como ele estava criando a Igreja Católica. Paulo foi um dos principais fundadores do que a gente conhece como a religião, como a Igreja Católica. E nessa segunda carta, ele é mais amoroso. Ele percebe que ele precisa dar uma palavra, mostrar Jesus mais amoroso. Então, os principais temas que ele aborda nessa carta ele fala sobre o caráter do ministério cristão, então, o que é seguir o Cristo, o que é amar Cristo, que Cristo vem através do amor. Mas ele também fala que vão haver dificuldades. É o que o texto nos falou, Emmanuel trouxe aqui, que vai ter pecados no caminho. Então, ele deixa claro, haverão dificuldades, não será fácil. Naquela época, tinha os judeus, basicamente, e você tinha quem não era ligado a nenhuma religião. Então, existia um conflito muito grande entre os romanos e os judeus naquela época. Ele fala também da necessidade do bom ânimo, de deter nas coisas espirituais. Então, ele fala nessa carta, ele dá uma mensagem que a alegria não vem de coisas materiais, mas sim de coisas eternas, para trabalhar no espírito, não trabalhar na matéria. O foco não é o ouro que a gente vê, mas sim a elevação moral. E aí, ele traz também um grande recado do cuidado com os falsos profetas, porque depois que ele saiu de Coríntios, Paulo passou anos caminhando por toda aquela região. E depois que ele sai dos Coríntios, alguns falsos profetas apareceram, dizendo ser Jesus ou dizendo ser um profeta em nome de Deus. Então, teve muitos falsos profetas. E essa mensagem que a gente até hoje fala sobre os falsos profetas, vem dessa carta de Paulo aos Coríntios. Então, isso é só um pouquinho para dar o contexto de quem foi Paulo, do que, por que ele escreveu essa carta aos Coríntios, e como é que esse texto surgiu. E aí, a gente volta, lendo um pouquinho o texto, que fala muito sobre o progresso, a evolução, e como a gente tem que caminhar no dia a dia, eu vou trazer um pouquinho agora de reflexões sobre o próprio Livro dos Espíritos, que é um dos livros básicos da Doutrina Espírita, escrito por Allan Kardec. E ele fala, eu separei três grandes tópicos. Um é da Lei do Progresso. Então, Deus nos deixou as leis divinas. E esse texto, tão singelo, que fala devagar, mas sempre, ele toca muito forte três grandes leis divinas. A primeira, a Lei do Progresso. E Allan Kardec, na pergunta 779, do Livro dos Espíritos, pergunta, a força para progredir, áurea, o homem, ou seja, tem o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? Então, olha a pergunta como é inteligente. A gente nasce com isso, ou eu aprendo que o progresso eu tenho que, que eu tenho que progredir? Vou para a escola, eu vejo meus pais, e eu aprendo isso. A resposta dos Espíritos, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio de contato social. Então, isso está inato na gente, é uma lei divina. Todos nós progredimos. Se a gente olhar até os princípios inteligentes mais simples, como são os animais, eles também progridem, eles também trabalham. E aí, na pergunta 780, que é a próxima, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta, eu só trouxe um textinho que a resposta é mais longa, ele responde assim, decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, conforme a gente evolui intelectualmente, espera-se que o nosso desenvolvimento moral acompanhe, mas nem sempre isso acontece. Quer um exemplo? Vamos olhar as guerras que estão acontecendo. Isso é um exemplo, claro, de desenvolvimento intelectual muito grande, mas um desenvolvimento moral que não acompanhou o intelectual. Então, isso é um exemplo onde você tem um desenvolvimento moral, mas não um desenvolvimento, desculpa, um desenvolvimento intelectual. A gente tem a tecnologia, a gente conhece, a gente sabe como usar, mas não usa para o bem. E aí, na próxima pergunta, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Então, a gente não consegue parar o progresso, porque é uma lei divina. Mas a gente consegue fazer ele mais lento. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E aí, ainda nesse capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso, na pergunta 801, Allan Kardec pergunta sobre a influência do espiritismo no progresso. Por que não nos ensinaram os espíritos, em todos os tempos, o que nos ensinam hoje? Aquela pergunta, por que a gente já não nasce sabendo tudo? Por que a gente já não ouviu tudo o que tinha que ouvir? E olha a resposta dos espíritos, é fantástico. Não ensinais as crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Então, imagina, na época lá de Jesus, quando Jesus veio, ele não falou tudo isso que o espiritismo veio nos trazer aqui, através de Allan Kardec, lá em 1800. Por quê? Porque ele sabia, Jesus sabia, que a sociedade, a humanidade, não tinha ainda a evolução intelectual nem a moral para conseguir compreender. Então, por isso que Jesus fala muito através de parábolas, histórias. porque as pessoas não conseguiriam, elas se revoltariam se ele falasse algumas coisas e iriam fugir da palavra dele. Então, ele deixa, através dos ensinamentos e das parábolas, mensagens no ar. Que só depois de 1800 anos, a gente conseguiu começar a descobrir o que estava escrito, que é a doutrina espírita, que é o consolador prometido. Jesus falou que prometeu um consolador e a doutrina espírita é o consolador. E aí, isso falando sobre a lei do progresso. Ela ainda é conectada com o texto, que fala que a gente, apesar da matéria parecer que não evolui, mas o espírito, aquela inteligência individual evolui sempre, a pergunta 843 fala que está no capítulo 10 agora do Livro dos Espíritos sobre a lei da liberdade, o livre-arbítrio. E a pergunta que Allan Kardec faz é tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? A resposta dos Espíritos foi pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então seríamos um robô. Se a gente tivesse que fazer, se Deus deixasse algo escrito, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco na sua vida, seríamos um robô. Qual a diferença de uma máquina que segue instruções no ser humano que segue instruções? Não teria nenhuma. Então o livre-arbítrio é o que nos faz esse princípio inteligente individual, é a nossa consciência, isso que Deus nos deu. E por fim, que também na resposta do livre-arbítrio ele faz uma alusão a isso, é a necessidade do trabalho. Como o texto já nos trouxe, que a gente evolui dia a dia através do nosso trabalho, é uma lei divina, uma lei natural. E no capítulo 3 agora do Livro dos Espíritos, que é da lei do trabalho, no item necessidade do trabalho, são três perguntas que eu trouxe. A primeira é 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta de Allan Kardec. E a resposta? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E aí, por que o trabalho, a próxima pergunta, 675, Por que o trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então a gente pensa, às vezes, é só trabalho aquele que está construindo alguma coisa? Não. Aquele que está cuidando do seu filho está trabalhando. Aquele que está fazendo caridade, ajudando o próximo, está trabalhando. Aquele que está em casa, que não pode se mover, mas está rezando por alguém, tem um pensamento positivo, está trabalhando. A lei do trabalho não é só colocar cimento e tijolo na parede. É você fazer um ato positivo. É você se transformar a reforma íntima. É trabalho. É isso que nós estamos aqui fazendo. Cada pecinha, lembrando do texto, que é de grão em grão, o tempo passa de segundo em segundo, a árvore cresce de milímetro em milímetro, é isso que esse texto nos traz, nos provoca a pensar e lembrar que tudo que a gente faz de positivo é trabalho. Tudo que a gente faz com pensamento bom é trabalho de Deus. E aí, a última pergunta que eu trago aqui é por que o trabalho se impõe a um homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação. Ou seja, é uma forma da gente evoluir. E ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outogou Deus a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Lembrando, o trabalho não é só aquele que coloca o tijolo na parede. É também o trabalho da inteligência. É também o trabalho de você fazer e praticar a caridade e praticar o bem. E aí, só para a gente refletir um pouco no tema, que eu já estou aqui tomando um pouquinho do tempo da nossa amiga Débora, Emmanuel, quando ele fala isso, ele traz a reflexão da importância de nos esforçarmos em trabalhar continuamente a paciência e o equilíbrio, a perseverança e a vigilância, com o fim de buscarmos de forma progressiva segundo as nossas capacidades. Ou seja, a gente perseverar, trabalhar dia a dia, porque somos espíritos em revolução, em aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, buscando a reforma íntima. E no Antigo Testamento, em Eclasiastes, no versículo 3, a epístola 1 e 2, está escrito assim, tudo tem o seu tempo determinado. Isso já no Velho Testamento. E há tempo para todo o propósito deixado do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, tudo tem seu tempo. E aí, para a gente refletir e encerrando o tema de hoje, como a gente está trabalhando as nossas ansiedades? Porque esse texto, para mim, quando eu tento resumir esse texto, ele fala muito sobre devagar e sempre. Como eu estou trabalhando com a minha ansiedade? Eu quero resolver tudo instantaneamente? Eu quero que todos os meus problemas desapareçam? Ou estou refletindo sobre o que eu preciso aprender? Eu estou refletindo o que eu preciso trabalhar? E não é trabalhar nos outros, é dentro de mim mesmo. É a nossa reforma íntima. Buscarmos melhorar a nós mesmos, porque aí a gente pode ajudar o outro. Se um grande, os principais fatores que atrasam o nosso progresso é o orgulho e a vaidade e o egoísmo. E os principais fatores que alavancam o nosso progresso, que nos fazem progredir, é a humildade e a caridade, é a antítese. Então, se a gente focar o nosso tempo e ter a paciência, como aqui o Emmanuel nos traz, exercitar continuamente a paciência, isso é trabalho. E a gente perseverar nisso para reduzir a ansiedade, que é o mal do século, o mal da sociedade atual, através dessa fé, através desse pensamento do trabalho contínuo. De novo, o trabalho não só aquele que põe o tijolo na parede, mas o trabalho contínuo de pensar no bem, de ter paciência, de cuidar, de olhar nos olhos de quem você está conversando, de cuidar do seu filho, cuidar do seu irmão, cuidar do seu pai. Exercer a caridade sempre que possível. Então, é isso que esse texto nos traz, devagar e sempre. Eu não posso, não precisamos querer ajudar o todo mundo, vamos ajudar aquele que está ao nosso lado, vamos ajudar aquele que está dentro da nossa casa, que às vezes a nossa casa está em guerra. Vamos ajudar a nós mesmos, às vezes a gente está em guerra interna. Então, resolva, traga a paz interior, e dessa paz interior, expanda essa paz para aqueles com quem você convive, para aqueles com quem você tem contato, e assim, cada um fazendo o seu pontinho, plantando a sua sementinha naquele espaço, daqui a algum tempo teremos uma floresta, teremos um pequeno matagal, esse pequeno matagal vai crescer para uma floresta, e assim que Jesus está plantando, plantou a semente há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, e essa semente vem se espalhando pelo mundo. E com isto, eu gostaria de pedir a todos que se ajeitassem nos lugares, fechassem os olhos, relevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso Governador Planetário, que já nos disse há dois mil anos que onde houver mais que uma pessoa reunida em nome dele, ele estaria presente. Agradecendo a presença do nosso Mestre e dos Espíritos de Luz que estão aqui nesta casa, todos os presentes e ausentes, pedindo e agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo os ensinamentos de nosso Mestre, aprendendo um pouquinho mais que a gente evoluindo a nós mesmos e trabalhando como a formiguinha que trabalha um pedacinho de cada vez, podemos evoluir e expandir a nossa consciência para um dia alcancemos a pureza de espírito e a felicidade plena. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa nos envolver com a sua luz, com o seu amor, que essa luz e esse amor possam ser expandidos a todos os nossos amigos e familiares, que essa luz seja derramada em todo o nosso planeta, especialmente para aquelas áreas onde temos nossos irmãos que estão em guerra, que eles recebam o auxílio e o consolo, que eles recebam a luz de nosso Mestre Jesus Cristo em seus corações para que possam encontrar a paz. Agradecendo por mais esse domingo e que os espíritos de luz possam iluminar a nossa irmã Débora que vai falar aqui com a gente, que ela tenha a palavra fácil, que ela tenha, que nós tenhamos ouvidos de ouvir como Jesus nos trouxe para que possamos aprender e ouvir com atenção as palavras que elas nos trarão. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para Débora Ribeiro que vai falar, vai trazer a palestra falando sobre alguém que foi citado aqui agora há pouco, nosso querido Mestre Jesus e o tema da palestra Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Por favor, recebam com carinho nossa irmã Débora. É que eu me sinto um pouco presa só nesse lugar. Bom dia, queridos. É com prazer que eu estou aqui nessa casa que sempre me acolheu, me recebiu nesse mês tão especial que é o mês de aniversário do Jeitou. Peço desculpa pela voz, como todos, não só ouviram, mas o tempo abaixa um pouco a nossa imunidade e a gente fica um pouquinho tossindo, um pouquinho mais rouco, mas a proposta é válida. Eu falar de Jesus é sempre bem-vindo e dentro da nossa casa espírita é ainda melhor. Eu trouxe essa proposta para a gente fazer uma reflexão a respeito dos ensinamentos de Jesus. Mas antes da gente chegar ao ensinamento de Jesus, que eu trago aqui humildemente só quatro, porque ele já ensinou tantas coisas, mas aqui eu vou trazer quatro ensinamentos dele que são pautados também dentro da terapia da psicologia. Eu sou psicóloga de formação há 14 anos, trabalho com criança e adolescente e no centro espírita eu trabalho como evangelizador infantil. então eu gosto muito da área de infância e a forma como ele ensina a gente respeitando o nosso tempo o nosso tempo mental, o nosso tempo de evolução é muito significativo para mim que trabalho também com a infância. Eu começo, pode passar, querida, eu passo por aqui? Ai, eu estou muito boa e agora só não sei mexer. Ah, tem que ligar, né? Claro, ótimo. Agora, aqui, bom, agora está ligado. Muito bem. E aí a gente vai falar primeiro para que vocês possam entender um pouco do que seria o papel do psicólogo, né? A psicologia busca a compreensão acerca de como o ser humano cria a sua história e o papel do psicólogo é utilizar essa ciência para conduzir uma pessoa a autodescoberta, a compreensão sobre as suas dificuldades e a forma como se relaciona com o seu mundo interior e exterior. E aí tem essa imagem que eu gosto bastante, que é essa num setting terapêutico, a pessoa está lá conversando sobre muitas das suas questões que na nossa cabeça quando a gente fala com a gente mesmo ela fica muito embaralhada porque a gente não consegue compreender se aquilo ali é positivo, se não é, se o que eu estou passando é alguns clientes mesmo dizem assim, é normal sentir isso? É inerente ao homem todo esse sentimento, a dor, o amor, a raiva, o medo, a angústia, ela é do homem. Então a gente vai trabalhando nesse sentido de colocar cada coisa mais devidamente no seu lugar. Então esse seria o papel do psicólogo. O psicólogo não está lá para te dizer o que você vai fazer da sua vida, mas sim de pegar todo o conteúdo que você trouxe e transformar de uma forma mais clara para que você veja e possa entender o que está acontecendo e aí tomar suas próprias decisões. Nesse processo eu tenho uma proposta para vocês. É fazer uma análise científica e filosófica a respeito de Jesus e seus ensinamentos. Da gente praticar o que o Espiritismo propõe a gente. Da gente não ficar só no pensamento no sentido de receber, mas sim compreender e entender essa filosofia e a ciência que Jesus trouxe para a gente. e estaremos fazendo o treino de estar mais atentos ao mundo ao nosso redor. E esse é um processo de auto-percepção, porque quando eu compreendo o mundo, antes de compreender o mundo, eu me coloco dentro desse mundo e entendo onde é que eu estou nesse processo. Aí a gente vai para o início e aqui está um pensamento que é muito válido e é um complexo paradoxo do conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você percebe a sua ignorância. Quem acha que muitos sabem, não sabe de nada. Os maiores pensadores, os maiores intelectos do mundo todo, quando você conversa com eles, eles se põem exatamente nesse campo de que eu nada sei. E realmente, porque quando você aprende uma coisa, você percebe, eu nunca tinha notado isso. e aí abrem outras portas e outras portas para a gente começar a conhecer ainda mais. E aí você percebe como eu sou ignorante. Mas não no processo da ignorância sendo negativo, mas sim de quanta coisa eu tenho a aprender, quanta coisa eu preciso saber nesse mundo. E aí, vai um exercício para a gente, separar o que seria virtude e vício. O que é uma virtude e o que é um vício? E aí, não sou eu que vou dar uma resposta para vocês. É auto, é auto escolha, é auto pensamento, é vocês dentro desse processo. E aí, para a gente entender o que seria vício ou virtude, a gente precisa se questionar se isso, se essa situação faz o mundo melhorar ou piorar. Por exemplo, vou fazer bem um básico, a inveja. A inveja seria uma virtude ou um vício? Aí eu penso, a inveja no mundo, ela melhora ou piora o mundo? Para mim, a resposta é piora, então ela é um vício. O amor, melhora ou piora o mundo? Então ela é uma virtude. E assim cabe para tudo, tudo que vocês forem pensar, porque é um processo de autocrescimento e a gente está aqui para isso. E para facilitar esse processo de autocrescimento, para que a gente não fique pensando tanto, como é que eu posso ajudar o mundo? E que era as coisas? Se eu pegar o meu carrinho de compra e não deixar no estacionamento, e colocar lá no local, inclusive foi feita uma pesquisa a respeito desse caminhar das pessoas de levar o carrinho até o carro e depois devolver o carrinho. As pessoas que fazem esse devolver o carrinho, elas não ganham nada, todo mundo sabe, não tem ganho nenhum, mas elas ajudam infinitamente outras pessoas, ela tira aquele carrinho dali, ela dá espaço, ela ajuda aquela pessoa que leva o carrinho para o lugar, mas não é nenhum ganho, não assim, não é para mim, mas se você fizer, se você, se todos nós fizermos, todos nós estamos ganhando. E aí, é nesse processo do coletivo que a gente precisa pensar, e é isso que Jesus fazia com que a gente entendesse, se colocar no mundo, mas saber que o seu estar no mundo, ele influencia todas as outras pessoas. Bom, e aí eu trago de uma forma mais filosófica para a gente entender quem são os sábios e quem são os gurus. Nesse tempo da internet, dos rios, dessas postagens, a gente tem muitos sábios e muitos gurus. E aí eu vou dizer a vocês que sábio seria aquele que ensina aquilo que vive e vive aquilo que ensina. E aí eu trago alguns sábios para vocês, um inclusive Jesus, mas a gente teve muitos espíritos sábios na história. A gente tem Sócrates, que foi quem disse só sei que nada sei, e ele mesmo morreu porque acreditando no que ele colocava, ele não aceitou mentir. E os seus juízes na época disseram se você negar, a gente te liberta. E ele não negou, morreu envenenado. mas ele vivia o que ele acreditava e isso é você ser sábio. Gandhi, tem uma história de Gandhi que muitos devem conhecer. Uma senhora, uma mãe, chegou desesperada para Gandhi. Gandhi, por favor, ajude meu filho. Diga para ele não comer mais açúcar. Aí, Mahatma Gandhi passou, parou, volte daqui a duas semanas. a mulher pegou o filho, daqui a duas semanas ele voltou, ela voltou com a criança. Colocou na frente de Gandhi e Gandhi olhou bem nos olhos dela e disse não coma mais doce, não coma mais açúcar. E aí, a mulher intrigada, agradecida, mas intrigada. Por que que tu demorou duas semanas para dizer isso? Daquela primeira vez, por que você não disse porque há duas semanas que eu comia açúcar? Como eu vou dizer para você não comer se eu faço? Então, seguindo o que o sábio é, eu preciso te ensinar e te pedir o que eu sou, o que eu vivo e não as coisas que eu acho que você deva fazer. E é por isso que as nossas crianças aprendem é com o nosso exemplo e não com o que a gente diz. Pouquíssimos eles pegam. Me lembro de meu pai, maravilhoso, ainda vivo, encarnado, ele está no Brasil e ele, é uma frase que eu me lembro desde pequeno, ele dizia apaga essa luz, apaga essa luz, nunca. No dia que ele tirou a lâmpada do meu quarto, eu esqueci de apagar a luz. Por que? Ele me deu na prática o que é a falta da luz. Então, dentro da sabedoria dele, dentro do ensinamento dele de pai, ele entendeu que assim seria melhor. E aí, a gente começa a compreender como o outro age diante do que a gente faz. nós somos exemplos de tudo. Eu tenho seis filhos. As minhas filhas mais novas, eu vou passear com ela nos locais e elas andam assim com a mãozinha para trás, anda para um lado, anda para o outro. E aí, eu percebi que sou eu que faço isso. Quando eu vou, porque eu sou daquela pessoa que vem com as mãos. Muitos de vocês, pode ser, a minha mãe dizia muito, menina, para ver com os olhos e eu vejo com as mãos. Deixa eu ver. Aí eu pego. E aí, como eu aprendi que o meu impulso é muito de tocar porque eu sou muito do toque, aí eu boto as mãos para trás. E o que as minhas filhas fazem, repetem o meu comportamento. E em tudo. Isso de uma forma bem básica. E aí, a gente tem Sassi que fala sobre a liberdade. O ser livre não é aquele que faz tudo o que quer. Fazer tudo o que quer é você estar preso a si e a sua vontade. O ser livre é você saber decidir o que é melhor para você fazer. E isso é importante a gente entender que, ah, eu vou fazer porque eu quero. Eu quero ou porque eu preciso, porque é bom para o coletivo, porque é bom para mim. Entender e colocar nossas vontades dentro de um patamar que sou eu que escolho e não elas que tomam da nossa frente. Isso é ser sábio. E Jesus, em sua vida toda, ele foi um exemplo de se seguir. Tudo o que ele falava, tudo o que ele colocava, como ele se posicionava, as decisões que ele dizia, quando foram perguntar para ele é válido pagar tributos? Jesus, sabiamente, tem muitas passagens sábias de Jesus. Ele disse de que a imagem na moeda é de César, que é de César, que é de César. Muito pacífico, muito brando, mas muito assertivo, muito realista diante da sociedade que vivia. Ele ia dizer que é errado para dali gerar um montinho de dizer que ele estava indo contra a sociedade? Não, foi correto. Ele, muito mais sábio, muito mais visionário, entendia como era que deveria se posicionar. E agora a gente vem aos gurus, quem são os gurus, Débora? E a gente tem uma chuva de gurus. A gente abre a internet, aí tem pessoas com aquela frase de efeito. Faça isso para melhorar sua vida. Mexa nisso para fazer. Faça exercício, não se levanta nem na cama. Trabalhe duro. Não trabalha, recebe herança, faz... Eles estão sempre dizendo. E aí, isso é uma reflexão para a gente. O que a gente está vendo e copiando? Roupas, cabelos, maquiagens, estilo de vida. Olha, fulano tem isso, eu quero ter também. E aí, esses são os gurus, os falsos gurus, que pregam o que não vivem, que são pagos para te dizer aquilo ali. E os sábios, não. Eles viviam aquilo. Então, é a quem você segue? quem você está olhando no seu mundo, na sua sociedade, no seu hoje, a quem você está seguindo? Qual é o exemplo que você está seguindo? E a gente vem para os ensinamentos de Jesus. Que é aqueles quatro que eu trouxe para vocês, mas quatro bem sucintos, só para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais sobre ele. E eu peguei uma imagem que eu utilizo muito na evangelização infantil, porque é o meu foco, eu amo a evangelização infantil. E aí, a gente vem. Tudo isso que eu vou mostrar, a ciência e a psicologia, ela trabalha isso dentro do setting, ela trabalha isso dentro da sociedade e ela confirma isso com estudos. E é por isso que o espiritismo é maravilhoso. Porque a gente tem como estudar, a gente tem como comprovar, a gente tem como ver como ciência e filosofia. Então, a ciência diz que a empatia, a compaixão e o altruísmo promove satisfação com a vida, bem-estar, melhoria nas suas relações e uma vida mais saudável. Isso é fato. Se você tem empatia, se você tem compaixão, se você é altruísta, você lida melhor com as dificuldades da sua vida, lida melhor com o outro, com a sociedade. E o que Jesus disse? Não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Uma passagem clássica é Maria Madalena. Todos chegam com pedra para atirar nela e Jesus, calmamente, tranquilamente, como sempre, só ergue a cabeça e diz quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Dali, todo mundo fica sem saber o que fazer, deixa as pedras no chão e segue. Por quê? Realmente, você tem empatia? Tu já fez? Existe um processo natural do ser humano e é por isso que a gente vê muito esse movimento das pessoas é um movimento que se chama de expurgar o seu próprio desejo no outro. Por exemplo, existem situações bem difíceis e eu que trabalho com a infância, para mim, são situações bem fora, desconectadas. Por exemplo, recentemente, uma mãe de um jovem autista matou ele e se matou. Não sei se vocês viram. enfim, uma situação muito delicada, muito difícil, muito dolorosa. Que muitas mães de autistas ou de outras crianças com transtorno mental vivem situações como essa. Quem cuida de uma pessoa com transtorno mental ela é muito fragilizada também. E muitas delas também têm outros transtornos mentais. Então, antes da gente entender e julgar essa mãe pelo ato que ela fez, a gente precisa entender em que momento que ela estava. Olha o momento de desespero que essa mãe pode ter passado. Uma situação fora do contexto que provocou ela a isso. Mas as pessoas querem estar lá, querem entender. Eu tenho seis filhos. Tem dias que a gente está descabelada. Todo mundo que é mãe, que é pai, sabe que tem dia que a gente está descontrolado. Mas aí quando a gente vê essas coisas é como se a gente expurgasse. Olha, vendo o que acontece se tu fizer mal para o teu filho ou tu morre ou tu mata. Então, a sociedade tem muito isso. Na época dos romanos era feito muito isso das pessoas serem punidas em praça pública e os outros e os outros iam ver mas iam ver para expulgar aquilo ali dentro delas mesmo. Está vendo? Falando com elas mesmas. Faça isso e você sofrerá essa punição. E aí era uma forma também dela mesmo se controlar. Porque a sociedade vai muito pelo exemplo. Então, deixa eu ver o que é que vai acontecer comigo. Quero presenciar para poder entender o que vai acontecer comigo. Então, essa empatia essa compaixão dessa mãe que merece muitas orações desse jovem adulto ele tinha 23 anos então não era só uma criança era um autismo também num grau tão baixo em que talvez ele estava requerendo uma atenção muito maior e essa mãe ao longo de muitos anos e que muitos processos que a gente passa já estava muito fragilizada por tudo que estava acontecendo. Justifica mas não explica aquela frase, né? Ah, é existe mesmo essa situação mas não explica porque existe um amor maior. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para entender o que isso pode levar e como a gente pode transformar isso como a gente pode ajudar esse cuidado essa pessoa que está com o outro doente ou acamado e isso a gente viu infinitamente na pandemia com aquelas pessoas que cuidavam de idosos. É uma família com quatro irmãos e uma cuidava da mãe mas os outros não poderiam ir porque tinha a questão da pandemia você não poderia ter contato e aquela pessoa ficava só com a mãe e aí aquele cuidado era muito estressante porque você cuidar é muito cansativo é uma doação sem fim você tem o teu retorno também o que cuide de você e até você mesmo se cuidar então Jesus muito sábio em suas palavras dizia olha o que você está fazendo veja se você nunca fez quem nunca fez tudo bem você teria o direito de julgar mas quem é você quantas coisas você não fez se não nessa como na outra encarnação e lógico automaticamente a nossa consciência bate posso nem me lembrar nada nessa encarnação que eu tenha feito mas tem aquela duvidazinha que fica lá dentro platejando o tempo todo aí a gente vem para a humildade estudos em psicologia afirmam que quanto maior é a sua humildade melhor são suas relações e menores os seus conflitos a base de Jesus foi a humildade o que ele falava como ele se posicionava como ele dizia dê a outra face trate o outro como você gostaria de ser tratado e não como ele te tratou entenda que a vida não é não é o material e Jesus teria tudo para ter o material foi ofertado a ele para que essa vida ele pensava tanto no por vir que essa vida era muito pequena diante de tudo que ele poderia proporcionar e Jesus é o governador é o nosso planeta quando foi criado segundo o espiritismo Jesus estava lá eu estou aqui para organizar para estar pronto na hora de vir e dar o meu meu apoio tanto a sua importância é tão grande dentro do 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 nosso caminhar que o nosso calendário é antes e depois de Cristo quantas encarnações nós tivemos não vi nenhum antes e depois da Débora não Jesus e aí fora se a gente estudar um pouquinho uma história o que seria da história romana como seriam crucificados as pessoas que eram crucificadas eram para ser esquecidas não era para se falar mais aquilo ali era um ato de dizer nunca mais esse toque no nome daquela pessoa fora que a morte por crucificação ela é extremamente dolorosa a posição você abrir os braços e ficar com os braços abertos dessa forma pendurado ele te deixa sem ar e Jesus na cruz ele falava o fato de ter sido perfurado porque já não Jesus não faria e vamos lá Jesus e ainda assim ele continuava a morte de Jesus é muito peculiar e alguns estudos falam sobre essa morte e o tamanho de como foi isso para as pessoas que estavam lá porque rapidamente as pessoas morriam na cruz porque é muito desconforto além de ser muito desconforto é muito doloroso ele também teve pregos na sua mão nos seus pés e ele continuava então se fisiologicamente na cruz da forma como que Jesus morreu ele já foi diferente de todos os outros a humildade ela é um processo que ela é aprendido como tudo na vida só basicamente existem dois medos que seriam inatos a gente nasce com eles de barulho alto quando você está perto do bebê que você faz um barulho alto ele se assusta ou de queda do mesmo jeito você pegar um bebê e descer assim ele faz esse movimento de que seria a posição uterina né de voltar os bracinhos para o próprio corpo que seria o medo do cair de tentar se proteger todos os outros medos eles são aprendidos de que forma que a gente aprende por observação por exposição aquilo por uma associação por observação ah, eu tenho medo de barata estou na minha casa com a minha filha chega uma barata eu grito subo na cadeira ela aprende como a ter medo de barata estou dirigindo o meu carro sofro um acidente de carro uma situação promove um medo tenho medo de andar de carro pois posso me acidentar e medos aleatórios que ninguém assim meu Deus como foi que eu tive medo disso existe um estudo na psicologia que fala sobre o aprendizado o aprendizado inclusive de medo se eu estou em casa escuto um barulho bem alto e bem na hora está passando uma ambulância meu cérebro associa o barulho alto à ambulância toda vez que eu escuto a ambulância o meu corpo reage eu não tenho medo da ambulância eu me assustei com barulho alto mas automaticamente por meu cérebro ter entendido o que o barulho alto me causava medo meu corpo reage e assim são os medos tudo o que você possa imaginar de medo de angústia medo da morte medo do por vir medo de altura todos os medos são aprendidos e da forma como eles são aprendidos a gente pode reverter isso como? a mente é fantástica aquela história de que você só usa 10% da mente não é válida até porque a gente usa várias áreas do cérebro e se essas várias áreas do cérebro a gente só usasse 10% nós seríamos ainda muito ignorantes e o ser humano ele é fantástico em tudo você vê a gente acabou de te ouvir de que o homem ele tem um poder tecnológico fantástico ali são mentes incríveis somos nós que talvez nessa encarnação nós estamos desempenhando um outro papel mas a nossa mente do mesmo jeito que traz essas emoções essas situações elas trazem situações negativas que é elas que nós vamos aprender a trabalhar propósito de vida e Jesus traz esse ensinamento do futuro e nessa eu vou me ater um pouquinho mais para falar sobre vocês a importância de buscar propósito e significado em vez de prazeres imediatos isso faz completa diferença no nosso dia a dia o prazer imediato ele traz para a gente a satisfação quando ela passa você busca mais é como uma pessoa que usa droga a gente estuda no estudo das drogas de qual é a droga que é porta de entrada para as outras drogas muita gente fala sobre isso a pessoa começou com a maconha nunca ninguém começa com a maconha você começa com o álcool o cigarro são drogas lícitas aqui no entanto a maconha é diferente ela acaba sendo lícita também mas se a gente passar para as outras drogas que são ilícitas você começa na normalização em casa menino pega uma cerveja aí para mim no freezer normal meninas vem meu copo pega aí o esquerdo para eu acender o cigarro você normaliza aquilo e o aprendizado é pelo exemplo e aí você é uma pessoa que eu admiro é meu pai é minha mãe é meu avô é meu tio é um amigo muito próximo e aí a gente tende a copiar os comportamentos dessas pessoas e aí eu puxo para vocês os gurus aquelas pessoas que fazem com que sua vida seja um exemplo mas são exemplos de que? e aí quando a gente começa a introduzir isso como normal as pessoas começam a ter esses hábitos quanto maior a sua capacidade de rejeitar o prazer imediato em prol de algo maior e melhor no futuro maior é sua saúde mental e sua satisfação com a vida sempre que eu falo sobre a gente adquirir novos hábitos as pessoas as pessoas dizem que é não, é muito difícil é muito difícil ter novos hábitos é não vou dizer para vocês você nunca comeu doce e aí eu te dou um doce hoje te dou um doce amanhã isso é agradável para o seu paladar então você começa a comer doce você adquiriu um novo hábito o difícil é adquirir bons hábitos não são novos hábitos novos hábitos a gente adquire o dia todo muitos de vocês podem não ter nascido aqui vieram do Brasil e a gente adquiriu novos hábitos eu por exemplo sou do Nordeste nunca no Nordeste que eu ia usar uma roupa dessa frio estou com duas calças duas camisas e um casaco ali se eu ficasse assim está doido está louco a gente adquire novos hábitos o tempo todo mas o hábito por exemplo de beber água é um hábito fantástico que a gente vai perdendo ao longo da vida só que a gente não só perde o hábito como a gente perde água no corpo isso deveria ser o contrário à medida que a gente vai caminhando para idades mais vai envelhecendo a gente vai perdendo líquido e é por isso que a gente vai o nosso corpo vai rugando naturalmente perda de líquido se você pega um bebezinho ele é quase que 80% só líquido olha como ele é macio como ele é fofinho a pele dele e a gente vai perdendo esse hábito e assim todos os outros bons hábitos e Jesus ele tinha essa projeção de viver em prol de coisas futuras quer ver um outro hábito que a gente reluta muito exercício físico exercício físico meu Deus dói tudo primeiro dia que eu fui quase que eu morri eu voltei pra cá assim e olha que meu marido é fisioterapeuta disse não tome relaxante muscular porque senão perde o efeito que efeito não consigo nem pensar que efeito é esse não seu corpo tem que entender adquirindo novos hábitos o seu corpo tem que entender que aquilo ali é necessário para fortalecer aquela musculatura não quero nem saber me dê logo um remédio que eu estou doendo me dê 3 e pro profeno bem aí para ver se passa menino não vou te dar nada porque a gente resiste a tudo que é dor só que o exercício físico eu que trabalho em uma comunidade de idosos acamados a gente olha na hora quem praticou exercício físico ao longo da vida é diferente de quem nunca praticou praticou muito pouco eles são idosos mais vigorosos mais dispostos e mesmo no seu dia de desencarne eles são mais suaves do que os outros que são muito dolorosos muito apegados por quê? porque o corpo não está pronto porque até para morrer a gente tem que ter energia não tem aquela questão do a melhora da morte a melhora da morte é isso porque para você morrer você tem que ter um pouco de energia para poder desencarnar e aí são pessoas que nunca tiveram bons hábitos e ainda dá tempo Débora mas eu já tenho eu tenho 40 anos eu tenho 40 anos oxi o que que tem? você nem sabe o seu dia de amanhã mesmo que amanhã seja o seu desencarne ainda assim você começou a adquirir novos hábitos coloquem esses hábitos como projeção para o futuro são os exercícios são as alimentações e Jesus era o tempo todo até no dia do seu julgamento quando Pilatos disse a ele é esse rei? ele disse meu reino não é deste mundo olha a projeção dele mas ele plantou aqui mesmo o reino dele não sendo este mundo foi aqui que ele plantou e aí eu digo uma coisa para vocês o plantio é opcional tá? você planta se você quiser eu planto batata tu planta flor tu planta margaridas mas a colheita é obrigatória o que você plantou você vai colher agora se você plantou amor se você plantou o medo se você plantou a dor a decisão é sua é aí que está o livre-arbítrio entendeu? o caminho é único você vai seguir todos nós estamos caminhando para a evolução uns mais rápido outros mais devagar dentro da sua perspectiva olha eu vim para essa encarnação para caminhar isso e dentro dessa encarnação eu posso transformar e passar outras barreiras e pensando sempre nessa questão na projeção para o futuro propósito de vida e esse propósito de vida move tudo as principais doenças mentais elas estão aqui nessa falta de propósito de vida a própria depressão não tem nada que eu queira fazer não tem não sei para mim já deu quer dizer que teu propósito de vida era só chegar até aqui que acabou é porque meus filhos já casaram eles vivem longe só que você é um ser único individual e isso que te torna diferente e o seu plantio aqui era só para os outros não era para você também e esse olhar para a gente ele é muito importante porque ele traz para a gente uma perspectiva de como é que eu quero tratar o outro nós somos o parâmetro quando você vai para o outro com carinho com atenção é como você gostaria de ser tratado quando o outro vem com isso é o que ele tem para te oferecer e aí você vai ficar ai mas eu não mereço não trata-se de você trata-se do outro é o que ele tem ele tem para dar isso infelizmente mas você tem muito mais e o que é que você pode dar a mais então o propósito da vida é você que encontra eu enquanto psicólogo outros cientistas da área da mente não tem como eu não tenho como te dar um propósito ó pega o meu toma não é o seu cada um tem o seu é assim como a motivação já fui chamado para várias escolas que dizem assim ó nós estamos aqui no pré-vestibular e eu queria que você trouxesse a motivação para os alunos sei nem onde é que vende sei não porque a motivação é intrínseca o que a gente faz não é te dar motivação ó tá aqui pega a motivação é despertar em você aonde está a sua motivação tanto que quando a gente vai trabalhar com pessoas com depressão a gente pergunta o que você gostava de fazer aí eu adorava cozinhar mas eu não tenho mais anos para cozinhar então a gente entende que fazer a comida ali tinha uma motivação pela comida ou pela música que tocava ou pelas pessoas que ela ia servir e aí a gente vai descobrindo junto com ela outras formas de trabalhar essa motivação por isso você entender o seu propósito de vida e não atrelar ao outro sabe quando é que a gente se decepciona com alguém quando a gente espera daquele alguém qualquer coisa que seja ah eu vou fazer esse jantar bem aqui para o meu marido quando ele chega não quero jantar não poxa a gente tem um tempo para fazer porque eu esperei se eu não espero vou fazer esse jantar para o meu marido não quero jantar hoje não estou bem tudo bem você gostaria de conversar porque eu não esperei que ele fosse comer não espero do outro mais do que ele possa trazer para mim e isso é básico para qualquer relação porque quando vem o fim e o fim acontece de tudo perceba uma planta ela nasce ela cresce ela dá frutos ou não ela está lá e depois ela vai e morre naturalmente assim como nós mas o processo é que vale é estar nesse processo é que faz a diferença mas está você e não o que você espera do outro não esperem não esperem não esperem que seu filho seja uma coisa que ele não vai ser e aí eu me lembro do meu filho que ele queria ser gari mamãe eu quero ser gari tá bom por que mesmo ai porque eu adoro andar do lado de fora do caminhão porque lá no Brasil aqui também né eles ficam do lado de fora e brincam e lá na minha cidade dava muito tchau então ele achava ótimo ótimo ai mas eu quero que meu filho tenha profissões que tenha destaque pra que? deixa ele ele vai amadurecer hoje mais velho hoje com 13 anos ele quer ser piloto piloto não vamos ver tem o perigo tem o risco e aí a gente mas pelo menos vai se sustentar porque a preocupação do pai é ter que sustentar o filho pelo resto da vida ai meu Deus vai ficar aqui não mas ele vai crescendo ele vai evoluindo e aí a nossa preocupação passa a ser em ele ser feliz e aí eu digo pra vocês uma das mais difíceis coisas que a gente coloca pros filhos é esperar que eles sejam felizes ai só quero que o meu filho seja feliz tu é feliz o dia todo? quem é que é feliz o dia todo? não tem como ser ou meu filho eu quero tanto que você seja feliz ou a cobrança que a gente e a sociedade coloca na gente meu filho eu quero que você viva que você entenda que as coisas vão acontecer com você e que você saiba lidar eu vou estar aqui e aí a gente vai poder caminhar juntos ou mesmo quando eu não estiver você saiba que eu estaria com você em qualquer um desse momento aqui ou espiritualmente mas eu quero que você saiba que você vai viver vai viver felicidade vai viver tristeza vai viver dor porque não há nada melhor do que a gente viver e não só sobreviver eu estou aqui passando passando o meu dia aqui mas viver é fantástico olha como eu aprendi e a dor ensina fugir da dor esconder a dor é errado as pessoas não querem mais chorar não tem um tempo outro dia eu vi um rio que diz assim tanta vontade de chorar mas não tem um tempo só não tem tempo nem de chorar e aí a gente olha a criança como a criança chora ela grita ela esperneia e era assim que a gente deveria chorar tudo bem que a gente não vai fazer isso em público mas a gente deveria colocar pra fora porque depois a criança é incrível ela chora esperneia e daqui a pouco ela levanta pronto porque aquilo ali aliviou passou e até a respiração da criança a gente devia observar quando você olha um bebê dormindo ele respira perfeitamente como deveria ser a natureza é fantástica né ele inspira e a sua barriguinha enche e depois ele expira e a sua barriguinha seca e como é que a gente respira hoje? olha como é que nós adultos respiramos respira fundo enche aqui o peito coloca os homens pra trás isso aqui é muita tensão a gente nem respirar sabe mais a gente vai perdendo a essência e essa observação ela precisa ser feita todos os dias o que você espera pra sua vida o que você quer o que você deseja então o que você espera é o que você tá plantando e o que você tá plantando é o que você quer colher e essa é uma reflexão diária plante se você for plantar é aquilo que você vai colher então se eu planto amor amizade misericórdia paciência é aquilo que eu vou colher se eu planto ansiedade e ansiedade realmente é o mal da nossa sociedade e a gente pode ver como somos apressados gente e esse país então eu acordei fiz o café saí pra trabalhar voltei já é cinco horas da tarra tá tudo escuro se for no inverno vale o que Deus as crianças nem passearam nem brincaram aqui é muito corrido então se a gente fica nesse ritmo tão corrido a gente deixa passar pequenas coisas e aí o propósito perde aí eu penso a única coisa que eu faço na minha vida é isso eu trabalho eu venho pra casa aí eu faço jantar aí eu durmo porque eu tô morta de cansado não consigo mais fazer nada pra amanhã cinco, seis horas da manhã eu tá de novo no trabalho e aí qual é o propósito? o que você tem feito? e eu não tô dizendo pra vocês deixarem de trabalhar porque ninguém pode deixar de trabalhar mas sim encontrar o propósito da vida de vocês dentro dessa proposta que vocês têm agora eu trago pra vocês a última o último ensinamento de Jesus não o último ensinamento mas o último que eu trago porque Jesus tem muitos outros que se chama perdão e o perdão é essencial pra qualquer processo de cura o perdão ao outro a gente perdoar ao outro é libertador libertador sabe por quê? quando a gente tem raiva de alguém quando a gente traz aquilo ali ai fulano fez isso comigo nunca vou perdoar ele a gente dá a ele um cômodo na nossa mente no coração pra sempre aquela pessoa tá ocupando um espaço ali pra sempre porque sempre que chega alguma coisa você lembra aquela ali que me fez não vou esquecer não e aí você não se liberta você traz aquilo ali pra ti quando você perdoa e perdoar não é esquecer tem muita gente que diz ai como é que eu vou esquecer não é pra você esquecer até porque é um aprendizado pra você é pra você entender que aquela pessoa errou que você tomou as atitudes e agora a pessoa vai e vai e às vezes é uma pessoa muito próxima é um irmão é uma mãe é um pai eu tenho filhos adotivos um dos meus filhos é o que é o mais velho o primeiro ele tem 23 anos assim que a gente adotou ele ele dizia eu não perdoo a minha mãe biológica aí eu dizia filho vamos pensar comigo Deus é maravilhoso em tudo que ele faz a sua mãe me deu o maior presente da minha vida ele é o meu primeiro filho eu tive você se a sua mãe não tivesse feito isso jamais a gente iria se conhecer jamais então eu entendo que a sua dor diante do abandono porque a dor diante do abandono materno ele é muito forte até porque isso é imposto pela sociedade o pai até vai mas quando a mãe vai aquilo ali é como se você não valesse nada você não tem valor e eu disse a ele o que ela fez não foi dizer a você que não tinha valor foi dizer a você que ela não sabia o valor que você tinha e que ia dar para alguém que poderia valorizar você e hoje você faz parte da gente você somos nós e nós somos você e aí a gente deve seguir e você precisa perdoar e esse processo de perdão para ele foi muito doloroso foi muito difícil mas era a história dele eu não poderia tirar isso dele e dizer beijo que era menino se ele escura para com isso não tem uma família tem uma cama tem umas coisas tudo aqui não tudo bem o que eu podia fazer a ele é ensinar caminhos veja dessa forma entenda dessa forma até que ele compreendesse percebesse e aceitasse o que aconteceu com ele e aí a gente vem para o processo de perdoar a si mesmo que se perdoar o outro é difícil a si mesmo gente como nós somos punitivos com nós mesmos como a gente não aceita quando a gente erra ou então a gente justifica com algo ah é porque era a única coisa que eu podia fazer para tentar diminuir tentar convencer a gente mesmo da situação mas a gente tende a se se maltratar diante de situações de como eu fui besta para o fulano o que eu aceitei que ele mentisse para mim porque eu aceitei esse tipo de situação e você se machuca fica retroalimentando aquela dor o tempo todo saber se perdoar é fantástico é entender que você erra e aí poxa eu erro eu sou falho como todos os outros e Jesus também tem uma passagem sobre isso depois que as pessoas soltaram as pedras lá em Maria Magdalena a frase que eu acho fantástica dele foi olhar para ela e dizer vá e não peques mais o que foi que ele disse a ela aqui está a prova como ninguém está aqui para te julgar o seu julgamento é o que vai te punir então vai e não faça mais porque o que está feito passou não tem como a gente voltar o que a gente tem que fazer é daqui por diante e daqui por diante o que você vai fazer continuar nos mesmos erros melhorar-se diante do que você errou ou continuar só te te vitimizando porque o papel de vítima é ótimo porque se eu sou o coitadinho um monte de gente oh coitado oh está tudo bem oh meu Deus eu sei como é triste a sua vida então a gente tem o que a gente chama de ganho secundário vem sempre alguém para trazer aquilo ali e reforçar o nosso comportamento a vida vai passar e aí o que você fez o que você fez diante de tudo que você aprendeu e de tudo que você errou e ainda pode vir a errar porque isso é natural o erro é inerente ao homem é uma forma de aprendizado a gente aprende por tentativa e erro isso a gente vê na escola a criança vai fazer a letra A aí faz de uma forma errada a gente vai corrige junto com ela tentativa e erro não existe o erro existe o aprendizado daquilo e com a nossa vida é isso então saber se perdoar é um processo fundamental da terapia e de Jesus você entender que você é falho e você está nessa vida para aprender e como você aprende ressignifica isso é que conta a sua história porque cair todos vamos cair naturalmente mas como a gente vai se levantar esperar que o outro venha ou entender que nós mesmos somos responsáveis por nós tomar força fôlego e se erguer e aí um monte de gente diz pra mim ah é porque eu cheguei no fundo do poço achei ótimo porque se você chegou no fundo você tem pé pra voltar você está no meio do caminho e você fica sem saber né agora tu chegou lá não tem quanto ir pode olhar e agora você chegou lá o que você vai fazer porque as vezes a pessoa acha que chegar no fundo do poço acabou-se tudo agora é que você pode se levantar porque tu tem chão pra bater até então tu não tinha se levanta e aí vamos ver outras perspectivas ah e tudo que eu sonhei o plantio o que você sonhou foi o que você plantou e aí eu trago pra vocês essa mensagem final que está em Mateus é um dos livros belíssimos da bíblia e eu acho que a bíblia é algo que a gente precisa estudar é tão citado mas a gente tem por exemplo eu tenho pouco conhecimento eu preciso muito compreender mais e trazer esses conhecimentos pra um entendimento de Jesus em minha vida e nesse processo espírita então assim tudo a ti é possível tudo é possível e eu gosto de dizer que tem algumas pessoas que tem um transtorno específico que se chama opositor desafiador que quando criança é aquela criança mais birrenta mas quando adulta ela é mais ou menos duvida tu fazer aí o opositor desafiador pega o que? ai tu duvida? pera bem aí que eu vou fazer então esse ensinamento a gente tem na bíblia de dizer o poder da sua prece o poder de você o poder da sua força o poder de sua ressignificação o que é que pode ser feito? peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois tudo que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta isso é fantástico você saber que é possível entendeu? é possível pra mim antes de eu chegar aqui pra mim era impossível impossível e aqui estou pra mim eu sou muito tímida tô aqui falando com vocês mas é só o disfarce Débora eu sou extremamente tímida eu vou falar com as pessoas eu falo mais tímida tanto que a minha profissão é o que? psicólogo porque eu só preciso de um pra um né? muita gente aí eu tenho que dar atenção festa vamos fazer o aniversário da Débora não faça não porque eu vou ter que falar com um monte de gente e aí eu fico querendo falar com as pessoas e aí os outros precisam de atenção diferente então pra mim um pra um é fantástico eu consigo te dar mais atenção eu consigo ouvir você e eu gosto desse do ouvir mas eu pequena eu dizia pro meu pai pai quando eu morar nos Estados Unidos papai tá bom minha filha tá tá brincar quando você morar lá você faz e eu vim e eu vim e tive êxito no que eu queria porque pede e obterás só que lógico o caminho como todos sabem é cheio de situações adversas que a gente vai passando e a sua resposta pra aquilo como você lida com aquela situação que faz a diferença porque eu posso parar aqui e daqui não seguir mais ou eu posso continuar mas tudo que você pede você terá isso e conseguirá agora cuidado com o que você pede eu me lembro conversando com uma amiga minha eu dizia muito como eu sou bastante ansiosa do comportamento ansioso existe uma diferença grande entre você ter um comportamento ansioso e ter o transtorno de ansiedade transtorno de ansiedade ele é patológico ele faz com que você não consiga dormir se concentrar se alimentar ou come demais ou come de menos e você tentar cardíaco o comportamento ansioso é natural antes de eu vir fazer essa palestra lógico que eu fico ansiosa isso é natural e é saudável e aí eu dizia se você não me dá paciência dê paciência dê paciência parar porque eu queria as coisas tudo pra ontem queria tudo pra ontem e essa paciência não chegava e de repente Jesus me deu o que? seis filhos agora você vai aprender o que é ter paciência porque cada um é diferente cada um tem seu tempo o que eu peço pra um é diferente do que eu peço pro outro porque aí os filhos começam a se comparar por que que comigo é assim e com fulano é assim porque nem os dedos da mão são iguais ó meu filho imagina os filhos nós somos diferentes e precisamos de formas diferentes de agir formas diferentes de conduzir e aí esse treino da paciência porque tu pedes e tu obterás Débora esse treino da paciência foi fantástico de entender que eu tenho um dos meus filhos ele precisa de mais tempo pra absorver uma informação o outro eu pedi ele já tá lá então pra esse que demora pra resolver a situação eu tenho que falar no outro dia amanhã amanhã tu vai lá e faz isso aqui e esse daqui ó vai lá e ele já faz e aí eles tão fazendo juntos a diferença foi a informação e como eu pude lidar e a gente aprender a se posicionar no mundo é fantástico como a gente resolve situações a partir do momento que a gente se entende dentro de outras pessoas cada um é único e cada um diferente espero que essa mensagem do pedes e obterás os ensinamentos de Jesus possam ter vindo pra vocês como uma pecinha dentro desse quebra-cabeça nenhuma informação deve ser colhida como completamente correta ou verdadeira a gente deve trazer ela pra nossa realidade e transformar no que vocês bem entendem como verdade como amor como positividade sabendo que boas atitudes e boas ações são aquelas que não ferem ao outro automaticamente atingirá o outro mas não vai ferir então é nessa proposta que eu trago esse momento de fala essa troca com vocês espero que vocês tenham gostado desse momento agradeço muito ao Getú por esse espaço por estar aqui hoje com vocês vocês E aí